Meu peito não aguenta o desespero e como uma maldição, o caminho para o meu... Do lado de fora do anfiteatro do Bloco 3Q, a encenação da peça de teatro sobre as vítimas esquecidas durante o período da ditadura militar, atraiu muita gente. Atores e estudantes dos cursos de direito, geografia, relações internacionais, história, integrantes de vários movimentos estudantis, buscam levantar os fatos e a verdade do período que ainda é obscuro para muita gente que viveu nessa época. De todos os focos, todos os âmbitos nós tomaremos para resgatar, não só o resgate da história daqueles que foram torturados, que foram assassinados, mas também para que o povo de Uberlândia e região tenha o direito de saber quem foram aqueles que promoveram as torturas, as prisões e as arbitrariedades do regime ditatorial. Esse projeto tem por pretensão conhecer o que aconteceu no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba nos períodos de 64 e 85. Resgatar a memória dessas pessoas esquecidas, né? Porque nós entendemos que todos têm direito à memória e à verdade. Além da presença de centenas de universitários, a solenidade de abertura da Comissão da Verdade, instaurada em Minas Gerais em 25 de setembro do ano passado, por meio de um projeto de uma deputada estadual, pesquisa e revela histórias que a sociedade desconhece. Entre os casos em debate e análise hoje na Justiça, a vida da vereadora Ismênia Mendes de patrocínio, que segundo o levantamento dos integrantes da comissão, foi estuprada e torturada durante a ditadura militar, mas a verdade não foi divulgada. Quem foi preso na mesma época por participar de passeatas e organizações de ação popular contra o regime militarista e precisou prestar depoimento falso para sair da prisão, luta para que a verdade seja reconhecida. Viemos aqui em Uberlândia para resgatar a memória, a verdade e, futuramente, fazermos justiça. O que é justiça? Aqueles que torturaram, prenderam, assassinaram, torturaram e desapareceram comitantes políticos, tortura é crime de lesa humanidade, imprescindível, inafiançável. Eles, obrigatoriamente, terão que ser julgados, condenados e irem para a cadeia. O direito à memória é uma das nossas maiores falências. Nós não temos memória. As pessoas lutam, as pessoas morrem lutando pelos seus direitos e são apagadas da história sem deixar o mínimo registro. Quando não são, é totalmente deturpada, a sua memória é vilipendiada. Então, é fundamental. Quem não chora pelos seus, quem não conhece os seus e quem não conhece a história, não faz o presente nem o futuro. Atualmente, 70 mil processos de vítimas da ditadura militar fazem parte do acervo do Memorial de Anistia em Belo Horizonte. Destaque em todo o país por lutar pela justiça e verdade desta época, Uberlândia é também palco das atividades da Comissão da Verdade do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que funcionará numa parceria entre a Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, e a Comissão da Verdade de Minas Gerais. A anistia hoje é uma legislação que aponta a ideia de que é preciso reparar a todas as vítimas, mas o seu conceito ainda está em disputa. O Supremo Tribunal Federal terá que se manifestar novamente a respeito do alcance dessa lei. Se ela alcança todo e qualquer crime que ocorreu, de qualquer tipo, atingido a qualquer pessoa, ou se ela acompanhará a tendência mundial de dizer que os crimes contra a humanidade, aquelas mais graves violações de desaparecimentos forçados, de genocídios, de massacres e de torturas sistemáticas, sejam devidamente apurados, como tem ocorrido com vários ditadores na América Latina, como tem ocorrido nos principais conflitos civis dos déspotas do mundo inteiro. Um passo importante para quem viveu no período de transição do militarismo e democracia e teve parte da própria história escondida até hoje. Existem comissões surgindo dentro de sindicatos, dentro de universidades, dentro de municípios, dentro de governos estaduais, dentro do governo federal, em determinados ministérios, porque elas podem assumir tarefas muito próprias. Desvelar histórias que não foram contadas, resgatar toda a dignidade daquelas pessoas que foram perseguidas no passado e, fundamentalmente, apontar para uma democracia nova. Uma democracia que não tem medo de enfrentar esse passado e que afirma para o futuro a ideia de que ditadura nunca mais e de que nós não aceitamos que o Estado brasileiro tenha a sua Constituição rasgada, como aconteceu 50 anos atrás com o golpe militar. Essa é uma fase importante e representa a possibilidade de consolidar esse conhecimento para que, esperados no passado, a gente possa construir um futuro cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto